Vem assim porque o que Jorge Mateus deseja pra todo mundo aqui é muita sorte, vem! Vem passar a vida comigo Pra sempre Veja o céu, que incrível Se abrindo pra gente Eu vou te mostrar que o amor é bem mais que conhecer você e eu É como se fosse o sol Não quero tudo de uma vez, só quero sorte pra nós Amor e Pai Vem passar a vida comigo Digo, sem medo Veja o céu, que incrível Se abrindo pra gente Eu vou te mostrar Não quero tudo de uma vez, só quero sorte pra nós Amor e Pai Vem, São Paulo Não quero tudo de uma vez, só quero sorte pra nós Amor e Pai Obrigado, São Paulo Vem passar a vida Obrigado, São Paulo 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 Obrigado, São Paulo